E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje tá top, porque hoje eu vou fazer um X1 dos sharks E o X1 de hoje vai ser os dois Megalodons, um versus o outro Um Megalodon prisioneiro versus o Megalodon aqui, que é o Tubarão zumbi, rapaz Cara, esse X1 aqui vai ser sensacional Mas vai botando aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito E deixa aqui o que vocês estão achando dessa série aqui Outra coisa muito importante, mais cedo eu postei aí, Tubarão Evolution Eu comprei mais uma paradinha aí, mais um tubarãozinho pra gente, rapaziada Se você não viu, primeiro link na descrição E o meu canal 2, galera, também tá aí na descrição aí Eu tô postando jogos de sobrevivência, last day E eu postei um jogo novo de 2020, sensacional, você precisa ver É o segundo link na descrição Beleza, rapaziada, vou voltar aqui Eu vou começar com esse monstro aqui, galera, ó Eu vou começar com ele, galera Eu vou começar com ele, com o Tubarão Tubarão Megalodon prisioneiro, moleque Vamos ver qual oceano que a gente usa aqui, galera Vamos no oceano da Arábia Ou da China Vamos da Arábia, galera Vamos no oceano da Arábia aqui Vamos embora aqui, rapaziada O X1, não é a X1 dos cria não, mano X1 dos charques Opa, opa, opa Vamos ver, hein, galera Vamos ver qual que vai sair melhor aqui nessa brincadeira aí É, moleque Os dois é carne de pescoço Quatro minutinhos de alegria Quatro minutinhos de alegria, moleque Vambora, parceiro Vambora O couro vai comer A cobra vai fumar Isso aí, ó Sobe aí, tuba, sobe aí Vamos lá, vamos até o final lá, galera Vamos até o final lá Que tem bastante coisa aqui pra ele poder pegar aqui, ó De novo, eu tô achando que tem pouca comida aqui, ó Igual aconteceu com o Tubarão de Fogo lá Versus o Tubarão de Gelo, né, rapaziada? Pega todo mundo, galera Pega todo mundo aí, ó Boa, moleque, boa Sapeca porque tu é Tubarão bolado, moleque Rapaz Sei não, esse duelo aqui vai ser sinistro, hein, galera Esse duelo aqui promete os dois megalodontes Um prisioneiro e um zumbificado Opa, febrona de ouro, hein, galera Febrona de ouro aí, ó Pega ele aí, ó Boa Trava aí, moleque Trava aí, ó Cadê? Pega aí, ó Ih, moleque Aqui não achei Opa, geminha Opa, pega esse da gaiola aqui Outra geminha aí, ó, galera Tá bonito, hein, galera Tá bonito aqui, ó Não tá ruim Vambora aqui, hein Passa aí, ó Passa meio dessas bombas todinhas Porque a gente aqui é brabo, moleque Aqui é o Megala Aqui é o Megala, malandro Boa Tá quase na Mega Febre, galera Tá quase na Mega Febre aí, ó Boa Pega aí, ó, tuba Pega aí, ó Passa pra cá, passa pra cá, tuba Passa pra cá, ó Isso Quebra aí, ó Boa, moleque Isso aí, garoto Isso aí, ó Falei que tava quase na Mega Falei que tava quase na Mega aí Vocês não levaram fé no tuba Ó Será que essa Mega Febre aqui vai ser a vantagem? Pode ser, hein, galera Pode ser a vantagem aqui, ó Opa, 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 opa Pode ser a vantagem do Tubarão Megalodonte Versus o Zumbi, hein, galera Versus o Zumbi Pega tudo Ah, pensei que dava pra pegar ainda, galera Pensei que dava pra pegar ainda Mas pegamos bastante coisa aqui, ó Show, show de bola Pega aqui, ó Uh, moleque Dois minutinhos de alegria, galera Dois minutinhos de alegria Vamos lá, vamos lá Pega todo mundo aí, ó Boa, sobe, tuba Sobe Sobe, Kokuru vai comer A cobra vai fumar aqui, ó Passa no meio dessas paradas aí Das Água Viva todinha aí, galera Pega esse puta aí, galera Pega esse puta aí, ó Vambora Ih, moleque Sobe, tuba Sobe Mas Água Viva tá como? Tá complicando a nossa vida, hein, galera Tá complicando a nossa vida aí, ó Beleza, show Pega esses golfinhos aí todinho, galera Pega os golfinhos todinho Pega os tubarão branco aqui, ó Caraca, moleque Que isso, baseiro Ele tá bravo demais Ele tá nervoso Vambora, tuba Pega todo mundo aí, ó Pega todo mundo aí, ó Boa, garoto Boa Não deu pra pegar geral aqui, ó Vambora Sobe aqui, ó Passa por aqui, cara Passa por aqui, ó Ativou o poder Vamos pro outro lado aqui, ó 2 minutos e 39, galera 2 minutos e 39 Ele já vai cair sapecando todo mundo, galera Ele já vai cair sapecando todo mundo aqui, ó Pegando os tubarão branco aqui, ó Show de bola Isso aí, tuba Isso aí, ó O X1 mais bolado do jogo É Ah, caí na bomba, galera Caí na bomba Cadê? Cadê? Tem que vir febre de ouro aqui, galera Tem que vir febre de ouro aqui Pega aqui, ó Caraca, pega o tubarão branco aqui, ó Show de bola 4 minutinhos Mais um tubarão branco aqui Vambora, pega o golfinho Outro tubarão branco aqui, ó Ô, moleque Que isso, hein, garoto Que isso, hein, garoto Que isso, hein Vamos passar pra cá Vamos passar pra cá Vamos lá 3 minutos e 13, galera 3 minutos e 13 aqui, ó Febre de ouro aí, ó Boa, garoto Boa Isso aí, moleque Isso aí, ó Pega aqui, ó Ih, rapaz Tem um cardumizão aqui Que eu ia deixar pra trás Que isso, hein Vamos que vamos, moleque Vamos que vamos Vamos que vamos Boa Pegamos bastante coisa aqui, hein, galera Pegamos bastante coisa aqui, ó Só que aqui nós já limpamos, né, galera Já limpamos tudo aqui, ó Vamos lá Pega aí, ó 3 e 34 aí, ó Mais uma paradinha aqui, ó, galera Mais uma paradinha aqui, ó Pega aí os barcos dos putos, galera Pega o barco dos putos aqui, ó Passa pro lado de cá, moleque Passa pro lado de cá Vamos voltar Ih, não dá não, galera Não dá não Cai, tuba Cai Vambora, moleque Nós já obtivamos esse poder aqui Uh, moleque 3 e 51, galera 3 e 51 Explode aí, ó Mais uma janinha aí, ó 3 e 56, galera 3 e 56 Uh, moleque A parada aqui foi louca, hein A parada aqui foi louca Vamos ver aqui como é que ficou essa brincadeira aqui, galera Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui Vamos botar um sair aqui Vou tirar um printzão bolado, moleque Vou tirar um printzão bolado aqui Beleza? Yeah, moleque Estamos aí já com um monstro, rapaziada Vamos com tudo, galera Vamos com tudo aqui Vamos ver se o couro vai comer A cobra vai fumar aqui Vai, moleque Caraca, ele... Ah, moleque Agora sim Tem que zumbi ficar geral, moleque Tem que zumbi ficar geral aí, ó Boa, moleque Boa Pega todo mundo aí, ó Zumbi ficão aí, ó Show Ih, moleque A parada aqui é insana, hein, galera A parada aqui é insana É loucura total Vambora aí, moleque Pá, de aí Aí sim Zumbi fiquei, hein, galera Zumbi fiquei aqui, ó Zumbi fiquei mais um puta aqui, ó Vambora Ah, moleque Qual dos dois, galera? Deixa nos comentários aí Qual dos dois vocês acham que vai, hein, galera? Deixa nos comentários E vamos que vamos, cara Vamos que vamos aí Beleza, show de bola Eles vão explodir ali Ô, 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 ô Pega aí, ó 41, galera 41 Sobe, tuba Sobe Pega todo mundo aí, moleque Pega todo mundo aí, ó Zumbi ficando geral Zumbi ficando todo mundo Febre de ouro, malandro Febre de ouro aí Ah, moleque Vai que vai Explode esse carrinho Ih, não explodiu não, galera Explode ele Explode esse outro aqui, ó Boa Ah, moleque Desce aqui, desce Desce por tudo aí, ó Pega Explode Cadê a galera das popozuda? Mais geminha pra gente aí, galera Mais geminha pra gente aí, ó Boa Explode ele aí, ó Boa Caraca, rapaz Ah, ele não pode perder esses tempos Não pode perder esses tempos aí Nesse tempo aí, galera Vamos descer aqui, ó, galera Pega aí a tartaruga ninja aí, ó Show Show de bola Vamos tentar fazer a mesma rota aí, ó Caraca, outra febre de ouro aqui, hein, galera Outra febre de ouro aqui, ó Bolada, malandro Bolada mesmo Pega aí o geral aí, ó Opa, pegamos a rebombinha todinha aqui De ouro aqui, ó Beleza Tá maneiro Vambora aqui, ó Vamos, tuba Vamos Quebra aí, ó Boa Quebramos, galera Quebramos Sobe Pega todo mundo Que aqui o couro come Aqui a cobra fuma, parceiro Aqui a cobra fuma Beleza Show Desce, malandro Ih, moleque Caraca Essas bombas aqui, ó É porque nós descemos antes, né, galera Descemos antes aqui, ó E ele já tá fedendo, mano Já tá fedendo aqui, ó Geral querendo matar ele, moleque Explode aí, ó Pega os itens aí, cara Senão ele vai morrer Ah, agora peguei, moleque Agora peguei Caraca, rapaziada Tá complicado aqui, hein Tá Tá mais carne de pescoço, parceiro Tá mais carne de pescoço aqui com ele aqui, ó Tá vendo? As bombas tá vindo só nele, mano As bombas tá vindo nele aí, ó Eu não tô conseguindo desviar Vambora aqui, ó Sobe Tuba Sobe Vamos subir, galera Vamos subir aqui, ó Vamos subir aqui Que o couro vai comer já Caraca, moleque Se eu caio naquela bomba ali, eu explodia, galera Se eu caio naquela bomba ali, eu explodia Ah, não Vambora, malandro Vambora Pega aí, ó Letra G e tudo, malandro Letra G e tudo Quebramos tudo aí, ó Vambora 2 minutos e 30, galera 2 minutos e 30 Sei não, hein, galera Sei não, hein Sei não, hein Explode aí, hein, galera Explode aí A gaiola Pega os tubarão branco aí, ó Show zumbificando todo mundo aí, ó Peguei, zumbifiquei Caraca, malandro Pega ele, hein Ih, moleque Caraca, os tubarão tão Tão de abuso, malandro Tão de abuso, malandro Vambora, vambora Pega o outro aqui, ó, galera Febre de ouro, galera Febre de ouro Febre de ouro Sobe aqui, ó Cai aqui, ó Cai aqui, moleque Cai aqui, parceiro Cai aqui Vambora Ih, moleque Ainda dá, hein, galera Ainda dá 3 minutinhos de alegria Desce aqui, ó Beleza, show de bola Pega aí o tubarãozão aí, bolado Vambora, galera Vambora Vambora que o couro vai comer A cobra vai fumar aí, ó Ih, moleque Caraca, moleque 3 e 16, galera Não sei não, hein, galera Não sei não, hein Eu acho que não vai dar não, hein Mas vamos lá Tem mais tubarão branco aqui, ó Tem mais golfinho aqui, ó Tubarão branco Febre de ouro aí, ó Uou Agora sim, galera A mega febre Ajudou demais o... O tubarão O megalodonte Original, né, galera Mais geminhas aqui, ó Show, show de bola Vambora 3 e 39 aí Vamos ver se dá, galera Vamos ver se dá aqui, ó Boa, garoto Pega aí, ó Tudo Pega tudo Desce, tuba Pega Opa, vi um tubarão dourado aqui Não, né Tubarão dourado não Zumbi, ficamos aqui, ó 50, galera 50 Sobe aí, garoto Sobe aí, ó Não deu Peguei nada aqui, ó Beleza Show de bola 57, rapaziada Já destruí 4 Vamos ver como é que ficou essa brincadeira, galera Vamos ver aqui que o couro vai comer A cobra vai fumar Vamos lá, rapaziada Vamos lá Em pontuação, como é que ficou O megalodon Fez 2 milhões e 107 Já o zumbi ficado aqui O zumbi fez 1 milhão e 335 Beleza 3, 8, 4 pra cada um aí de sobrevivência Normal, tá Em ouro Juntando tudo O megalodon fez 7.127 E o zumbi fez 2.324 Então, rapaziada Quem levou esse x1 Foi o tubarão megalodon, galera Ele está vivo Destruindo tudo Brota o like se você curtiu Brota o like se você também não curtiu Tamo junto Abração Uê